Todos estão carregando uma garrafa e tomando goles continuamente, porque as máquinas de marketing fizeram isso com eles. O consumo excessivo de água, principalmente se isso for feito em pequenos goles, levará a um inchaço do cérebro. Ao mesmo tempo, quando você precisar de água, se você não beber, isso causará danos ao sistema. Não se trata apenas de beber água líquida. Você deve comer alimentos com alto teor de água. Se você não estiver com sede, se você não beber água, nada vai acontecer, você vai ficar bem. É só nos Estados Unidos, no clima frio, que todos carregam uma garrafa e ficam constantemente tomando goles, porque as máquinas de marketing fizeram isso com eles, que eles devem beber muita água. O consumo excessivo de água, principalmente se for feito em pequenos goles, o corpo absorve. Quando ele absorve, os níveis de sódio, que são equilibrados muito delicadamente, irão cair. O resto do corpo também é afetado, mas pode não ser tão perceptível. Mas no cérebro, a queda dos níveis de sódio levará ao inchaço do cérebro. Isso não significa que seu cérebro está crescendo. Significa que o inchaço significa que isso é um tipo de doença, ok? Não é uma expansão do cérebro. Ele está inchando devido à falta do teor de sódio. Então, por que não existe sódio suficiente? Mais água vai para o cérebro, tentando fornecer o sódio necessário para manter o equilíbrio. Então, mais água no seu cérebro significa que você vai extravasar. Desequilíbrios psicológicos surgirão quando você consegue absorver. Veja, se você beber muita água de uma vez só, o corpo vai decidir quanto absorver, quanto jogar fora. Mas se você continuar tomando goles ao longo do dia, o corpo meio que é enganado e tende a absorver mais água do que ele deveria. Mas digamos que nesse momento você beba dois litros de água. Tudo isso não vai entrar no sistema. O que for necessário ele vai pegar, o resto disso será levado para fora. Então, não consumir água e estar lá fora é realmente uma possibilidade. Ninguém precisa beber água simplesmente porque você acha que é algo bom de se fazer. Quando você estiver com sede, você deve beber água. Apenas para garantir que você está bebendo o suficiente, beba 10% a mais do que você realmente precisa. Alguns goles a mais, apenas para garantir que você não está bebendo pouco. Se você não é do tipo que carrega uma garrafa de água com você a cada minuto do dia, então é bom beber um pouco a mais de água para que quando a necessidade surgir, você tenha um pouco a mais de tempo antes que você possa beber, para que isso não seja uma emergência. Ao mesmo tempo, quando você precisar de água, quando você estiver com sede, se você não beber, isso causará danos ao sistema. Eu diria... Isso pode ser muito controverso. A comunidade médica com certeza vai protestar sobre isso. Mas eles vão chegar a isso, talvez em 20 ou 30 anos. Eu diria que, se todos consumirem água de boa qualidade, em quantidade suficiente, 50% dos ataques cardíacos no mundo diminuiriam. O dano ao coração é imenso quando a água necessária não está lá no sistema. Mas quando eu digo água, não se trata apenas de beber água líquida. Você deve comer alimentos com alto teor de água. Se você comer uma fruta, ela tem cerca de 90% de água. Os vegetais e outras coisas têm mais de 70% de água. No mínimo, 70% do teor de água deve estar presente no alimento que você come. Então, se você comer alimentos com teor de água muito baixo, ele fica preso. Como concreto, isso fica no seu estômago. E agora, se você beber água, 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 isso não vai ajudar. Você deve comer alimentos com alto teor de água. Quando você consumir os alimentos, pelo menos isso deve estar equiparado com a proporção do teor de água do seu próprio corpo. Portanto, qualquer alimento que você comer deve conter pelo menos 70% de teor de água. Então, é por isso que os vegetais e as frutas devem ser parte da sua dieta para que ela esteja presente. Não consumir água em certas situações está ok. Mas, se houver uma indicação de sede, você deve beber água. É muito necessário que você beba água quando houver uma indicação de sede, porque o corpo tem a sua própria maneira. Quando ele indicar que você precisa de água, você deve dar água a ele. Dentro de 20 minutos, ou no máximo, em meia hora, você deve beber uma quantidade substancial de água. Se você beber água o suficiente, então o corpo irá escolher quanto pegar, quanto rejeitar. Já precisa de água. Informe o sistema de sede, você deve ser que種,